Por mais boteco, essa música nós queremos oferecer pra todo aquele cara que fala que é machão Ele fala que é machão, mas se a mulher dele pegar o celular e a senha, acabou o machão Eu moro aqui na cidade, mas cresci no mato, bem longe dos homens Não tenho medo de nada, nem de cabra macho, nem de lobisomem Já empreitei onça pintada e até com gorila já saí na mão O que me deixa frustrado é não ter topado o tal do lampião Mas quem me viu, quem me vê Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu moro aqui na cidade, mas cresci no mato, bem longe dos homens Nem de cabra macho, nem de lobisomem Já empreitei onça pintada e até com gorila já saí na mão O que me deixa frustrado é não ter topado o tal do lampião Mas quem me viu, quem me vê Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Foi o pior fantasma que eu já vi